É um mais doente que o outro E aí, cheio de louco Vem, que descagem da banca Vem, vem, vem Olha, vai atolar o da vó Vem? Tô loura ali E na perna da banca Vem, que cheia, tá lá Eu vou ver Tá vendo ele Tá vendo ele Tá, ele não pararam? É, ele não pararam Eu também tava aqui, né? Vai atolar o da vó Vem, vamos, vamos Vem, vamos Vem, vamos Vem 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 Onde? Isso! Onde? 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 Ah, não é só de praça Onde? Onde? Uhuuu! Uhuuu! Onde? Ahem, vim. Oh mamãe! Tchau! Tem que filmar isso mesmo! O Matias puxando desde Mais uma tentativa Mais uma tentativa ele pediu Tem que ter outro jipe aqui na frente A minha tem que ir na frente e não tem que ser grande É, daí ele afirma Não adianta, querido Ei, olha o vidro Deixa ela só botar uma corda na frente de baixo Bota a corda! Vai, vai para frente Vamos, Matias, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu Deus do céu Baixa a placa ali Baixa, por baixo Meu Deus do céu Tem que trocar os pneus Tem que trocar os pneus